E aí galera, vou trazer aqui mais uma skin, uma versão aqui do Trevor de Cyberpunk 2077, convertido aqui para o GTA San Andreas, pelo autor Psycho Mods, é o mesmo autor do Keanu Reeves lá casual, e a gente vê aqui a modelagem da skin que está muito legal. O braço biônico aqui, ele vai ter o braço biônico, ficou bem legal esse braço, a tatuagem referencial ao Trevor de GTA V, corte aqui no pescoço, para falar a verdade nem parece o Trevor mesmo, o olho vermelho estilo Cyberpunk, vou desativar o UNB Series, DirectX 2.0 que eu estou utilizando, só para vocês verem a texturização, normal, como é que ela fica no jogo original, o olho muito bonito, robótico, cibernético, cabelo, tem até uma trança no cabelo bem feitinho, tatuagem, texturização, tudo bem leve, para vocês poderem estar utilizando aí, ó, a bota dele, muito bonita, ó, tá, a mão e tudo mais, ó, então vou deixar o link de download para vocês instalarem através do skin select aqui, ó, tá, colocando no mod loader para vocês poderem estar jogando aí, beleza? Utilizo aqui com o DirectX de novo ativado, olha só, como ele fica legal, né, eu gostei da mão biônica dele aqui, ó, robô, né, a mãozinha biônica dele ficou bem legal, ó, segura direitinho a animação, se adapta bem com a animação de segurar armas, né, do jogo originalmente, GTA San Andres, é claro que eu estou demonstrando no Alien City, mas, dá para utilizar de boa aí, beleza? Beleza, então, galera, se inscreva no canal se você for novo, deixe seu like aí, se você gostou do vídeo, o YouTube vê que você, tipo de conteúdo lhe interessa, tá, e ative o sininho aí para as próximas postagens aí de modificações que eu estou recebendo algumas aí de relacionadas a side of the point, então eu vou trazendo para vocês aí, tá? Olha como fica legal de costa, né, a skin fica bem bacana. Beleza, então, galera, então... Fui!